O primeiro sintoma foi a tosse. No começo, a Camila achou que era só mais uma gripe. Até que o Lucas, que sempre foi uma criança bem ativa, ficou prostrado. Ele começou a ficar quietinho, aí a gente pensou, será que é somente um resfriado? Aí a gente começou a observar os sintomas. A gente foi vendo, começou a febre e a tosse. Por ter sido diagnosticada no começo, a pneumonia foi curada em casa mesmo, com antibiótico. Fizemos o tratamento certinho, não levamos ao lugar público, né? Ela disse que é bastante importante não pegar evento, tempo. Então a gente fez o tratamento certinho e graças a Deus melhorou. No Brasil, a pneumonia está entre as doenças que mais matam. No país, são cerca de 70 mil mortes por ano. Aqui em Goiás, no ano passado, o número foi de pouco mais de 2 mil mortes. E ela pode ser carrosada por vírus ou bactéria. E entre os vilões da doença estão o cigarro, a mudança brusca na temperatura, que é algo bem comum aqui na nossa região, e gripes mal cuidadas. Geralmente, uma pneumonia é mais grave quando ataca crianças ou idosos. É preciso estar atento a sintomas como tosse seca ou produtiva, cansaço, dor no peito, falta de ar ou respiração rápida e febre. Procurar um médico quanto antes ajuda no tratamento, já que a doença evolui bem rápido. Nós temos que ter o maior cuidado, uma maior atenção nos extremos da idade. As crianças menores de 5 anos, os indivíduos maiores de 60 anos, são geralmente mais acometidos com doenças mais graves. Existem vacinas que ajudam a conter a doença e, desde 2010, fazem parte do calendário básico de vacinação do Ministério da Saúde. É indicada a todas as crianças menores de 5 anos. E para não ficar doente, vale outros cuidados. Principalmente agora, nessa época de clima muito seco, e que o clima fica mais frio, evitar aglomerações de pessoas, ambientes fechados, ter as mãos sempre limpas, lavar sempre a mão, principalmente após tocar o nariz ou tossir. Uma alimentação adequada, cuidar da saúde com o meio geral e também a vacinação. Uma alimentação adequada, cuidar da saúde com o meio geral e também a vacinação. Uma alimentação adequada, cuidar da saúde com o meio geral e também a vacinação. Uma alimentação adequada, cuidar da saúde com o meio geral e também a vacinação. Uma alimentação adequada, cuidar da saúde com o meio geral e também a vacinação. Tchau.